Tinha muito de perceber o que é que está aqui a passar hoje, mas infelizmente eu peço-vos muitas desculpas, sinceramente peço-vos muitas desculpas, que é mesmo o OBS que está com alguns problemas e esse incêndio vamos ter que resolver mais para a frente. Mas pronto, em princípio já estamos de volta, estamos à espera que eles entrem e vamos lá ver até onde é que isto aguenta. Mas já descobrimos o problema, o problema é mesmo do OBS, que passa-se ali qualquer coisa que depois temos de resolver no final e desde mais pedimos desculpas. Mas vamos lá e o que interessa, que é mais Rocket League, enquanto que isto aguenta. Portanto, se acontecer alguma coisa, peço muitas desculpas, mas nós não temos controle na situação. Portanto, Regil, agora sim, enquanto que isto ainda está vivo, o que é que tu achas desta partida? Então, Nils, Skillet contra The Racers, bom, eu espero um jogo muito ofensivo da parte das duas equipes. Vamos ver como é que está a rotação defensiva deles. Eu espero um jogão, estou hypado, vamos lá, bola rolando, vamos dar o pontapé inicial e ver o que acontece. Ora, cá está então, o jogo vai começar e agora sim, 5 minutos do jogo e vamos ver quem é que vai ser vencedor ou o empate. Portanto, pontapé de saída, agora o Maicon está a tentar levar a bola novamente, Killer Ghost agora está à espera ali na parte defensiva. Portanto, Nick, o que é que esperas desta partida? Ui, que já está uma defesa, pode ser, é golo! 1 a 0! Que golaço ali, foi guerreiro ali o jogador, conseguiu tirar de bicicleta, ele já deu a volta, voltou, aproveitou a falha defensiva e já meteu o primeiro gol. 4 e 47, que gol rápido. Ora nem mais, gol rápido, mas ainda está tudo em aberto, portanto o jogo segue. Neste momento, o Samuka tenta receber a bola, pode agora chutar e bem, agora ali defendido novamente. Olha o MyGamers a tentar levar a bola, segue agora a bola para a frente, atenção, MyGamers manda para o seu gol e passa por cima! Muito perto, muito, muito perto! Atenção para o seu gol e é mesmo! Que golaço, o que é que foi isto? Biel, Biel, mostrou que tem mecânica, ergueu a bola, passou por cima dos três jogadores, golaço, 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 2 a 0 aqui, vamos ir, vamos ir, jogo, bola para a frente. Olha, cá está o movimento, olha a bola agora a cegueira, 2 a 0, Nick! Sim, é isso mesmo, dois times aí, jogaram... Oi, o que é que foi isto? Eu não erro, meu Deus! Agora de repente, de repente fez me lembrar o seguinte, não, não, passa, não, 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 faça o seu favor, passa a você! É um bocadinho por aí. Infelizmente, ele teve um misclick por parte da equipe da Skild, o ZKiller infelizmente falhou ali na hora de fazer a defesa, 3 a 0, infelicidade. Agora erguei a cabeça, tentar buscar o resultado, vamos lá. Ora nem mais, portanto, o jogo segue novamente, olha o Dragon, olha agora que eu puxaram para a beliza, e foi o contra! 4 a 0, a 1 minuto ainda de partida! Cheio! Samuka ali fez um pinch, novamente o ZKiller ali. Tá, vou usar para o companheiro. É, tem que erguer a cabeça, ZKiller. Errou, ergue a cabeça, 4 minutos do jogo, 1 gol por minuto dá para vocês buscarem, eu acredito. Ó Regil, vamos lá, vamos lá animar essa voz, pá. Tá pronto? Ok, Regil, faz lá o teu ui ui, mágico, vai lá. Ui 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 ui, que rugada! É isso, vai, mais ânimo. É que o mais importante, isto é a série D, a série D é mesmo isto, é aprendizagem das equipas, e a golo! 5 a 0, portanto há 5 a 0, mas há equipas que estão aqui a aprender, portanto é isso o mais importante. Temos que as motivar! Que incrível o passe do Samuka ali O Maguinho já chegou fazendo o quinto gol Olha, eu não queria falar nada Mas o The Racer está ligado no 250 Ora sim senhor Portanto, 5 a 0, 3 minutos E agora vamos ver o que segue Porque neste momento Isto está mais virado Para um lado que propriamente para o outro Mas olha o Biel, novamente o Biel a tentar mostrar Que quer estar ainda mais dentro da partida Já marcou dois gols, se não me engano Sim, o Biel fez um gol O Maguinho que fez três E olha o Team World Ui, 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 ui O que é que foi isto? Que bela jogada Maguinho com seu quatro gols Incrível o passe do Samuka 1-1 The Killer ali de novo, falhando Mas eu acho que é por causa do ping ali Agora parece ter estabilizado Vamos lá, esquelet, vamos lá Tem game, tem game como eu disse ali Para Gamers Wolf no último jogo Tem game Ergue a cabeça Continua jogando Que vocês buscam Ora animais, portanto Olha o Biel O Biel agora tenta levar a bola Ora cá está a bola circular Olha o Biel está tentando levar a bola A bola para o centro Vai passar por cima E passa mesmo Portanto, aqui está novamente Samuka e golo 7-0 Samuka ali aproveitou A bola sobrada do balcador O goleirão estava voltando Com um pouco boost Creio eu Não conseguiu defender Os The Killer novamente 7-0 Que jogaço Ora cá está 7-0 Uma equipa a mostrar Que está a concorrer Para subir para a Série C Outra equipa Que pelo menos Vai começando a aprender E pode ser Que ainda fique naquele Top 3 Que pode dar acesso Ainda ao playoff De subida Sim A equipe está querendo buscar Está querendo subir de Série Olha ali Opa Quase se atrapalharam ali A equipe do The Racers Eles vão para o contra-ataque E chutou E olha Que grande defesa A Flamesa fez uma bela resposta E agora novamente Olha o Samuka Agora tenta levar a bola Também não consegue A bola continua a andar Olha a bola a circular Neste momento o Samuka Tenta levar a bola Maicon também não consegue cortar Olha o Samuka A Samuka começa a levar Olha para ele A mostrar habilidade E quase enganava Zekiel era fazer Uma ótima defesa Neste momento o Regil Zekiel Foi o que eu disse Zekiel ergueu a cabeça Está querendo mostrar Para a equipe dele Que ainda tem jogo Que eles estão querendo buscar Zekiel está muito animado Não desiste Vai para cima o Zekiel I believe in you Olha animais Portanto a bola Continua a circular O Biel Não consegue fazer nada Bola agora circulou E vai ser mais um gol E que defesa E não entra E defende O Zekiel A mostrar Que é um grande goleiro Zekiel ali Está paredão Está salvando tudo Muralha Tafarel 2 Ora Muralha Explica-me lá Essa Achas que o Zekiel Está sozinho E não acredito Porque já vi muitos Colegas da equipe Estarem ali unidos A tentar defender Bota a 7 a 0 Mas está ali Muita paixão por trás Sim a equipe Está jogando bem Está defendendo Zekiel ali Está fazendo alta saves Eles estão vivos no jogo Eu acredito neles Se eles continuarem Desse jeito Acho que não era bem Isto que ele queria fazer Zekiel Estava tendo uma atuação Ótima Vando todas Infelizmente Acabou falhando gol contra Acontece É normal Ora não é mais É normal Mas há coisas que eles agora Vão ter que melhorar Não é? Portanto Se tivesse a posição deles O que é que era a primeira coisa Que deviam melhorar? Então Primeiramente Começaria mexendo um pouquinho Na rotação deles Muitas das vezes Vai dois na bola Como agora Acabou meio que Decidindo quem vai Quem vai É isto Que habilidade Gamers A mostrar Que tem muita habilidade E isto a mostrar Aqui Que nesta série Há equipas Que querem ir para o topo E há outras equipas Que ainda vão ter Que ter alguma aprendizagem O que é que O que é que tu tens De facto a dizer Para estes jogadores Então O que eu estava a dizer Agora Foi o que realmente aconteceu Foi dois na mesma bola Ficaram Eu Deixar para o outro Infelizmente Ninguém deu o bote Aproveitou Fez o nono gol É Tem que erguer a cabeça Se eles não erguem a cabeça É Não vai para frente Mas eu acredito E olha mais um golo 10 a 0 10 a 0 É Agora vai pôr o psicológico Em jogo Vai ter que ter muita cabeça Para continuar jogando Continuar firme Principalmente Tem o segundo game Rapaziada Tem o segundo game Erguer a cabeça Bola para frente Dá o sangue Dá raça Eu acredito Dá-lhe sangue Dá-lhe raça Sim senhor Eu estou sempre a aprender Dá-lhe sangue Mas isso não dói Não Não dói Só uma picadinha Só uma picadinha Então Mas como é que isso é Olha o que é É um golo 1 a 0 11 a 0 Incrível Se do Samuca Sobrou para o Biel O Maicon chegou ali Tentando tirar Mas infelizmente O Biel Dá um toquinho Antes Que matou o goleiro 11 a 0 45 segundos Será que tem mais news? Ora não sei Mas está tudo aberto para tal Mas como tu estavas a dizer Isso é É o que? Uma metáfora brasileira Dá-lhe sangue? Dar o sangue É uma metáfora brasileira Que é a pessoa Se esforçar ao máximo Dar tudo de si Por algo Que no caso Agora é a partida É vencer O segundo game Porque o primeiro Parece estar decidido já Ora nem mais Portanto a equipa agora Vai ter que Erguer novamente a cabeça Pensar O que é que vai ter que fazer Estruturar novamente O seu jogo Porque é uma equipa Que está ali na frente É uma equipa Que está a mostrar Que tem qualidade Mais suficiente Para concorrer Para a subida Para a Série C Sim, eles têm que Erguer a cabeça Segundo jogo Esquece o primeiro Que agora já está acabado Foi uma infelicidade Eles podem usar o primeiro Também para conhecer Como a equipa adversária joga E tentar Fazer a reviravolta No segundo jogo Olha, perdeu Para mais um golo Eu vou pensar Que o jogo Se tinha acabado 12 a 0 É o resultado final É, é o resultado final Golaço no 0 segundo Sem deixar o gol cair Má gamer Que atuação 6 gols Incrível 2 hat-trick Levou para cá Então vai o primeiro jogo Niko O que é que estás a dizer? Pois é Que jogo Skyl The Warriors Ditaram a velocidade Do jogo Jogaram bem E eu não vou dizer aqui De boca para fora Os pontos A Skylid não fez quase nada 0 0 chute 0 gols 0 assistência Só 3 Defesa ali Do Killer E está faltando um pouco De objetivo No ritmo No jogo deles Eles fazem tudo Mas não fazem nada Levam a bola Não consegue evoluir Daí E eu gostei bastante Depois do sétimo gol Eles Pelo menos Tentaram uma formação Estavam falando bastante A rotação E o Killer Ficou Goleiro fixo Ele ficou Estático no gol E conseguiu fazer Uma defesa A partida Influiu um pouco Mas novamente Perderam o ritmo Veio Veio a Má comunicação A rotação Que também começou Com Com uma sorte Aquele gol De Miss Creek Tipo o Pinch Que foi tirado Para o gol Acabou Com o começo De jogo Deles Ora muito bem Alguma coisa Que queres acrescentar Regil É Foi Como o Nick Falou agora O primeiro Baque Começaram a goleada Muito rápido Isso desanimou Um pouco Eles Mas depois O Killer Chegou neles Falou Galera Tem jogo Vamos jogar Fizeram a rotação Certinha na defesa Como o Nick Falou E olha o ping Elevado deles Da Skid Isto é coisas da Steam A Steam manda marota Hoje Mas pronto Portanto Segue novamente É o segundo jogo E agora vamos ver Como é que vai ser A reação Nick Sim Pois é E elogiar também O Magamers Que pelo time Da The Races De To Ele capturou Muito bem Ali O ataque É um jogador Que fez Bastante gols Na time Da The Races Perfeito Ora nem mais Portanto o jogo Segue novamente Olha cá está Olha o Biel Pode ser E que golo 1 a 0 Que golaço Mostrou muita técnica Muito entrosamento Rolou O Magamers Sabeu aquele famoso Totó na bola Foi no ângulo Lá na Coruja Derrubou a Coruja Derrubou a Coruja Eu hoje estou a aprender Muito contigo O que é que significa Derrubar a Coruja Coitadinho da Coruja Da ali de noite Já não quer que ninguém Eu chatei E agora Estás me tudo a dizer Derrubar a Coruja É o famoso ditado Que a Coruja Fica bem ali No cantinho superior Ali das traves Entre a trave E a travessão Quando alguém Faz um gol ali É na gaveta Ou na Coruja E quando alguém Acerta ali Acaba derrubando a Coruja Golaço Numa Gamer Ótimo entrosamento Da equipe Dos The Racers E Tem que passar a borracha Vamos passar a borracha E esse querido No último jogo E vamos para cima Buscar Olha que não Bem eu podia dizer aqui Coruja Mas não foi a Coruja Não é O Coruja é ali o ângulo Sim É 2 a 0 Biel Golaço aéreo Infelizmente O The Killer ali Acabou me explicando Mas vamos lá galera Vamos erguer a cabeça Vamos jogar Porque News Cup é para isso É para aprender Para evoluir Para crescer Vamos lá galera Ora nem mais Eu acho que Não sei como é que estão Nica Como é que estão os comentários Neste momento Que eu estou curioso De ver como é que é a reação Das pessoas Principalmente Quando são jovens equipas Eu espero que as pessoas Tenham que não estejam compreendendo Que estão aqui jovens jogadores Que estão a começar a aprender O que é que é estar Num âmbito competitivo E agora estou curioso O que é que estão Dizendo os comentários Pois é O pessoal rindo bastante O que estão vendo aqui O Ligrimão é Hatch Trick Merece música Estão aí Aceitando A boa atuação Do Do Maguha E é isso Estão Admirando o jogo Que não está muito bem Quase entrava ali Como é que tu dizias Mesmo na Coruja Sim Quase ali Mais um golaço No ângulo Quase 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 Na Coruja Hoje estou a aprender muito É o salto Que me ensina Coisas Agora tem que Uma nova pessoa Que me ensina também Ah isto é uma maravilha Nick Estamos sempre a aprender Amigo Claro Estamos sempre a aprender Que maravilha A aula também A liga dos cups Ora cá está Ora pode ser o golo E o que é que se passou ali Eles decidiram tomar café 3x0 Ali o ZKiller Tirou a bola Subiu bastante Infelizmente Eu acho que eles estavam ali A passar frio Eles ficaram olhando para os 3 Deixa-me passar Não 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 Deixa-me passar E foi assim Acabou por ficar assim Não é É Infelizmente Acabou por ficar assim Vamos lá galera Vamos erguer a cabeça Vamos jogar Olha Que defesa do Biel E agora o Biel Muito bem A antecipar-se a jogada A bola a ajudar Agora para a frente Olha o Games Biel agora tenta Transportar a bola A bola para a frente A bola tenta circular E a bola novamente A andar E agora sim A série D Está ao rubro Porque temos aqui Duas equipas Que se não me engano Ambas são da Grupo A E a gola Com muita qualidade Olha por isso E estou muito curioso Quando eles se defrontarem Quando a equipa da RACES Defrontar A equipa que nós ainda há pouco assistimos Dica Ajuda-me Ambas as equipas Que jogaram agora São do Grupo A Certo? Sim São do Grupo A Ora muito bem Eu estou quer dizer Que quando esta equipa Defrontar A equipa que vimos ainda há pouco Que também deu 13 a 0 No primeiro jogo Vai ser um jogo Espetacular Certamente Vai dar muito O jogo As duas equipes Têm essa formação Têm esse objetivo Dentro do campo E estão lutando E tendo muito espaço Que eles mesmos criam Não é à toa Vai dar jogo Agora nem mais Olha o Killer Lord Agora Killer Goals Agora até me fez lembrar O Killer Lord Desgraçado É por isso é Agora também Eu sei uma coisa Que nós em Portugal Esta palavra não é Não é assim Nada prejudicativo Mas no Brasil É um bocadinho Mal demais Não é? É No Brasil Desgraçado É uma palavra Um tanto quanto forte Até para se falar Ah sério? 5 a 0 Agora é que lembrei Que no Brasil Vocês não aceitam tão bem Esta palavra Sim É realmente No Brasil Desgraçado É uma palavra Um tanto quanto forte É um xingamento É um xingamento Um desejo de maldoro Mas Eu gostei muito Esta diferença Esta diferença De culturas É giro Até a palavra giro Vocês não usam Não é? Que agora é mais um gol 6 a 0 6 a 0 Olha Nilce 10 a 0 Olha que defesa Mas acaba por ser golo Valeu Muito a pena Quase Ficou ali no quase Killer Ghost Se vocês querem muito Que o Nick Cante uma música Comece a fazer Hashtag Nick canta E depois o refrão Da música Que vocês querem Que ele cante Agora vai ser diferente Tem que ser o refrão Da música É como se for o Waka Waka Tem que ser o nome Do jogador Que marcou mais gols É o Waka Waka É fácil Caraca Isso ainda vai virar Vai virar Tem que fazer isso Todas as lives Muito pujar Da lá dentro 9 a 0 Ainda faltar Um minuto do fim Que golaço Ali do Biel Chutou ali Com o chão Infelizmente Chapelou The Killer Golaço Um chute Tanto quanto forte Bem colocado 9 a 0 Que golaço Ora animais Que golaço Como agora Também Ah eu aprendi muitas coisas Com vocês hoje Aprendi agora Mesmo na Coruja Já tinha apanhado Com o Gabriel 7 Ali A dizer-me Fino Fino Sangue nos olhos Tatatataca Do nosso amigo Salto Que diria aqui Golago Nick Deixa eu fazer uma homenagem Ao nosso amigo Salto Que ele agora Este fim de semana Não pode estar aqui conosco Portanto diz lá Um gol a gol 10 a 0 Incrível 10 a 0 Biel de novo Aparecendo ali Metendo Tra bomba no gol Goleiro mal posicionado 10 a 0 30 segundos Eu acho que não tem mais reação Ora cá está novamente 10 a 0 Isto está ao rubro Mas é para uma das equipas Vamos lá ver O que é que tu achas Agora o Regil Tens muita experiência Seja um jogador Que já é conhecido Que já é conhecido Pela experiência Que tem Quais são os conselhos Que tu tens Para transmitir A estes jovens Estes garotos Como vocês dizem Acho que é garotos Vocês dizem Então Nilce Como eu disse No início da transmissão Este jogo aqui Literalmente me deixou De boca aberta Eu esperava um jogo Tanto quanto mais cirrado Mas eu vi que uma das equipes Tem um potencial Bem maior Que é Dedicar Praticar Jogar os três juntos Direto Para criar um entrosamento Melhor Arrumar essa rotação Defensiva deles Que é o que está fazendo Eles tomarem muito gol E eu acho que Se eles tiver vontade Se dedicar Procurar melhorar Eles vão crescer Mas desse jeito aí Eles precisam melhorar Vou ser bem sincero Para vocês Zekir ali Quando ele decidiu Travar no gol Ele conseguiu salvar Algumas Mas infelizmente Um time não se faz Apenas de um jogador Se faz de três E os outros dois Só ficavam um pouco Mais ofensivos Tentaram ajudar na defesa Claro que tentaram Mas não com a mesma Potência Com a mesma energia Que o Zekir tentou Infelizmente Foi Uma tristeza Para uma das equipes Uma grande felicidade Para outras Erguer a cabeça Treinar E se dedicar Ora nem mais Nick Alguma coisa Queiras acrescentar E já agora O que é que o público Teve aqui mencionado Nick Agora estou curioso É para cantar Ou não é para cantar O pior é que o público O público apoia isso Então não pode virar tradição O público apoia Agora quero saber Qual é o refrão Que te calhou Mas vamos fazer o seguinte Mais para tarde Porque o próximo jogo É um jogo especial Primeiro lugar contra o segundo É o primeiro Contra o segundo Eu tenho pena Que o Lobo Jarda Não está ali Para fechar connosco Porque Primeiro contra o segundo É primeiro contra o segundo Isto vai ser um grande jogo E agora estou a ouvir aí Pratos O que é que andas aí a fazer Nick? Estás a preparar os pratos Para cantar a nossa música? Não é que não É o rejucinho aí Que está preparando a janta Não é não? Então quer dizer Aquilo é que vai cantar A nossa música? Eu acho que sim Vale Qual foi a música que calhou? Qual foi a música que calhou? Música Caraca Tem várias músicas aqui Tira 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 Meu Deus Tem Eu sou gostoso saliente Nunca ouvi falar Suco de mar É gordinho saliente Que isso? Vai, canta lá um bocadinho Agora canta lá Canta lá Tu sabes dessa música Canta Canta lá Eu quero só ouvir o refrãozinho Canta Eu? Sim, sim Vá, vá Desafio Desafio aceito Vai Canta lá Já que conhece a música Ei Gordinho saliente Que bonequinho pra frente Desculpa Esse é o meu jeito E ninguém vai me mudar Gordinho saliente Que bonequinho pra frente Pronto Muito bem Muito bem Eu acho que encontramos aqui um MC Acho que encontramos agora aqui um MC Portanto, olha Voltamos já de seguida Portanto, até já Vamos lá passar até para a próxima partida Vamos lá Legenda Adriana Zanotto 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 Fruits Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Fruits Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda 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 Zanotto Bertos Legenda Zanotto 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 Legenda Zanotto